Você toma este leitamento de caritação de vocês, José? Tem algo de sucesso? Não, eu digo que você viu lá. Os sucesso? Está ninho, eu esqueci. Não, eu não estava de caro, o caberão na capa do seu bicho. Ah, vai, bocadinho. Como é que se chama? Como é que se chama? Meu nome é Carlos Alberto Santos Alta. Que idade é que tem? Carlos Alberto Santos Alta. Que idade é que tem? Tenho, tenho, tenho. Olha, então, dá uma caneta. Esse senhor é a coisinha mais boa que tem aqui na baixa. Ele conserta tudo, ele limpa tudo, ele não dá pedrinha por pedrinha. De noite ali, é uma retária, colocar pedrinhas no lugar. Ele é mesmo uma alminha viva muito boa. Está cheio de pessoas amigas aqui. É fantástico. Mas para lá a gente vai se tornar um dele. Carlos Alberto Santos Alta. Que idade é que tem? Não tem. Não sabe a idade? Sabe? Quanto é que faz anos? Também não sabe. E os estudantes? São bêbados? Bom Natal. Bom Natal. Bom Natal, senhor Fernandes. Bom Natal. Bom Natal, a noite. Bom Natal. Obrigado.